Um dia ainda amanhecerá Um dia de escuridão Onde as pessoas não terão mais paz Nem ao certo saberão aonde ir Irão procurar as explicações Mas não as encontrarão E terão ao certo a quem então culpar O parão aos filhos do Senhor e Rei Ainda há uma esperança Cristo ainda quer te salvar Pode estar já no final Tua chance de viver no lar Do céu Mas um dia ainda podes encontrar A paz que sempre procuraste E a felicidade então conhecerás Que só com Jesus Cristo terás Ainda há uma esperança Cristo ainda quer te salvar Pode estar já no final Tua chance de viver no lar 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 Legenda Adriana Zanotto